Emerson Gomes Marques, 19 anos, vulgo cara de porco, foi preso na tarde desta sexta-feira em via pública no segundo distrito da cidade. Segundo a polícia, Emerson é acusado de vários roubos de motocicletas. Além dos roubos, ele é o principal suspeito de um homicídio ocorrido na cidade do povo, onde a cabeça da vítima foi decepada e colocada em cima do corpo. O homicídio que ele confessou é de um indivíduo que foi encontrado na cidade do povo com a cabeça decepada em cima do corpo. Ele alega que ele praticou esse homicídio porque há anos atrás esse indivíduo teria matado a avó dele e agora, depois de muitos anos, ele vingou a morte da avó matando esse rapaz lá na cidade do povo. A polícia prendeu ainda João Paulo Lopes Matos, de 24 anos. Ele é acusado de cometer roubos e furtos na região do Tucumã. Em desfavor dele há dois inquéritos policiais por roubo aqui da delegacia e um inquérito por furto. Mas, além disso, nós temos conhecimento que ele responde a vários procedimentos na quarta regional e também é procedimento na terceira regional. Ele praticava diversos furtos, principalmente ali na região do bairro Tucumã.